Bora então, vamos lá no Death's Door, que é a segunda parte da... Como é que é? Castelo Umbral? Como é que é o nome aqui? Fogo, desapareci agora também. Castelo Umbral, isso aí. Vambora. Agora tem um ganchinho. Botão do alheio. Dá o pano aqui, velho. É, vou rodando porque eu não lembro onde que eu tenho que ir mesmo, então foda-se. Uhum. Uhum. Como é que ela vai falar comigo? Claro! Agora vai ajudando, eu não lembro como é que vai lá em cima, a gente escolhe também, rodando, revisitando, vendo se tem algum segredo também, agora sim! Ele puxa! Legal! O que é isso aqui? Legal! 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 Amém! Legal! 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 Mas uma escada era um atalho, isso aí, beleza. Não chega lá. . . . . . Se inscreva no canal. 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 Que empolgante o contrato assinado. Que bosta. Então beleza. Que é só um coletável mesmo. Detalhe. Não tenho a noção pra onde eu tenho que ir. Então. Aquela parte ali. Por que eu não consegui abrir aquela parte? Acredito que eu tenho que dar a volta. Vamos rodando aqui porque... O que eu já fiz, beleza. Só revisitando mesmo. Beleza, tranquilo. Bom, não falei com outro maluco lá, né? Paciência. Tô sim. Liberi um maluco e não falei com ele. É, acontece. A gente vai rodando também, foda-se. Acabei de vir aqui, né? Deve ter que rodar tudo mesmo. Não tenho muita noção. Acho que eu tenho que ir. Ok, beleza. Beleza. Opa, o último aqui. Opa, o último aqui. Opa, o último aqui. A parte interessante é, como que abre isso? Cagada, hein? Então, se tem uma alavanca aqui, deve ter uma alavanca ali. Ou não. Ele foi na cagada mesmo. Opa, legal. É, os dungeons tem que rodar pra caramba. Eles têm muito segredo. Obviamente, depois eu vou refazer tudo. Essa porra, eu fiquei enculcado, como é que abre ela. Beleza. Eu peguei o item, tá bom. Mas eu peguei o item, tá bom. E aí, o tempo, eu peguei o item. E aí, o tempo. Eu peguei o item, tá bom. E aí, o tempo. E aí, o tempo. Eu peguei o item. Eu peguei o item. Amém. Beleza. Deve ser o chefe agora, né? Vou até plantar essa mencha do mal. Deve ser o chefe agora. Minha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar porque eu acho que consigo... Com a minha força no máximo. Acabou. Beleza, força no máximo. Beleza. Já deve ajudar pra fazer um combate aí, né? Temos um chefão ali. Beleza, começamos a caçar no umbral e terminamos aqui no acabamento dos corvos livres. Vambora. É, vai ficar um brawl parte 2. Foda-se. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Tchau. Amém. 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 Ah, entendi esse escorrega aqui. Caralho, errei. Ah, errei. O que é isso? O que é isso? Errei Vamos lá de novo Caralho, difícil aqui Já entendi, peraí, calma Vamos com calma aqui Não cai não Calma bichinho Vou dar tempo não Tem que ser isso primeiro O que é isso? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Aí Tem tempo Entendi Qual é que é Calma Temos tempo Temos tempo Puta aí eu morri Caralho Era pra dar certo ali Quase 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 o suficiente Não Foi o seguinte Deixa eu encerrar essa parte Que aí fica mais fácil Até eu me confundo aqui depois Vamos deixar então parte 2 Vai ser castelo umbral Parte 1, parte 2 E depois acampamento dos corvos livres Mais fácil Quase Tchau Quem Quem Que Bom Então Em De